Eu tenho a impressão que numa outra ocasião nós nos amamos Se tudo é mais bonito e mais alegre quando nós nos encontramos Existe tanta coisa em comum entre nós dois que me fascina Eu acho que nasci para ser seu e você para ser minha Olhando em seu olhar os nossos olhos dizem tudo o que sentimos Nas coisas que falamos e nos beijos que trocamos descobrimos Que a felicidade só depende de nós dois vivendo juntos Por isso a impressão que em outra ocasião nós nos amamos Amamos com sinceridade Nosso amor não tem tempo ou idade Ele é puro demais, é profundo Ele vive em nós Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui nos separe Em outra vida nos encontraremos E outra vez amaremos Amamos com sinceridade Nosso amor não tem tempo ou idade Nosso amor não tem tempo ou idade Ele é puro demais, é profundo Ele vive em nós Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui nos separe Em outra vida nos encontraremos E outra vez amaremos